Olá, tudo bem? Tudo certo? Estamos começando mais um Depois do Café, aqui pela nossa VimTV. E é claro, hoje nós temos uma convidada que está dando o que falar, exatamente, né? Nós vamos hoje conversar com uma pessoa que é locutora, apresentadora, jornalista, cantora, compositora, enfim. Nós estamos aqui diante de um artista completo e nós vamos entender por que a gente disse que ela está dando o que falar. Tá certo? Nossa convidada, essa manhã, no programa Depois do Café, é a Diuli. Isso mesmo. Diuli, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar um pouco aí sobre a sua carreira e os seus projetos. Ai, Naila, eu que agradeço pelo convite. É uma luta estar por aqui. Tá certo. É isso, então. Mas está começando o Depois do Café, aqui pela VimTV. A vida é muito curta pra não se amar Passa muito depressa pra se planejar Agora o que me importa é viver e sonhar Hoje sem querer Olhei pela janela e me lembrei de você Muito bem. Bom, a gente começa, né? Depois de ouvir um pouco de você, a gente começa perguntando Tão jovem, mas já tão engajada na música E aí, desde quando despertou essa veia da parte cantora Antes da gente falar um pouquinho sobre a sua carteira profissional Naila, eu sou filha de músico Meu pai é músico autodidata Ele é violonista e contrabaixista Ele nunca teve aula Ele pegou no instrumento e foi aprendendo sozinho E hoje é um exímio músico Eu sempre cantei na igreja, desde muito pequenininha Eu falo que quando eu nasci eu não chorei, eu cantei Então, é nato em mim É algo que eu sempre fiz e que pretendo fazer até o dia que eu não estiver mais nessa terra É o famoso tá no sangue, né? Tá no sangue Sem falar de primos Minha família é muito musical Tem primos que tem carreira na música profissionalmente Em Belo Horizonte, em Brasília de Minas Então, eu tenho muita gente ao redor envolvida na música Então, eu acho que era meio que inevitável Julia, a gente sabe que você tem Tem no seu trabalho profissional Um currículo também De locutora E atualmente, que até exerce a função de apresentadora Na TV Gazeta Norte Mineira Como é que Música, locução Apresentação Explica um pouco como é que essas coisas entraram na sua vida Eu acho que tem tudo a ver Eu acho que o meio artístico é tão amplo Para a gente se reduzir a apenas um Eu comecei na música muito pequena Daí eu tinha um contato com uma amiga do meu pai E essa amiga do meu pai Ela era dona de uma rádio comunitária na minha cidade E aí ela sempre me falava Sua voz é linda conversando Eu gosto de te ouvir falar Quero te colocar para trabalhar na minha rádio Semana que vem eu volto aqui para a gente conversar E aí ela não voltou nunca E aquilo teve um desejo em mim De trabalhar com locução Anos se passaram E foi inaugurada uma rádio Lá em Brasília de Minas É a Rádio Clube E assim que houve essa inauguração Eles contrataram todos os homens Todos os homens que iam fazer a locução Que iam trabalhar com locução E a vaga feminina Eles escolheram fazer como se fosse um concurso Porque na cidade não tinha uma mulher Que tivesse o estilo que eles queriam Aquele estilo para cima Mais cara de rádio jovem Então eu por fim Acabei fazendo esse teste E foi incrível Fazer aquela gravação Eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio Tinha outras 20 moças Eu sentei numa sala no primeiro dia Com aquelas 20 moças ali Uma falava do meu lado Era uma voz linda Outra uma voz incrível Eu pensei Meu Deus, será? Será que eu vou conseguir? E aconteceu Depois de alguns dias De gravar teste Lendo notícia Teste fazendo abertura de programa E aí depois de um tempo Acabaram me chamando Alguns meses Eles analisaram bem Aquelas vozes Analisaram os currículos Como eu já era envolvida No meio de Brasília A galera me conhecia Porque eu cantava em casamento Eu fazia teatro Então era uma coisa Eu já tinha uma certa desenvoltura E aí acabei Que fui escolhida Comecei a trabalhar Em julho de 2015 Comecei a trabalhar Na rádio em Brasília Um ano depois Que eu trabalhava na rádio Brasilinha Vamos esclarecer Para os nossos Internautas aqui E aí? É Brasília de Minas Eu sou de Brasília de Minas Minha mãe nasceu Minha mãe nasceu em Brasília de Minas Foi? Me aconteram Eu nasci aqui em Brasília Eu vim só nascer Deu uma chegadinha aqui Deu uma chegadinha aqui Para nascer E depois voltou, né? Fui criada lá Fui lá até o início de 2018 Trabalhei na Rádio Clube Lá em Brasília O meu chefe também era dono Do jornal da cidade Jornal online Jornal Acontece E ele falou Juli, tô gostando de você demais Na rádio Vamos tentar jornal? Vamos tentar tela? Vamos tentar TV? Eu falei Bora! E aí comecei a trabalhar com Rádio e TV Lá em Brasília de Minas Foi quando em 2018 Em janeiro Me convidaram Para vir tentar trabalhar Para ver se eu me adaptava A muitos claros Se eu conseguia É muito diferente, né? Brasília tem 40 mil habitantes Os claros tem 444 mil Então é uma diferença muito grande A gente tinha morado em outro lugar Tudo é paz Tudo é paz Tudo é amor Tormem todos em redor Eu vim para Mundo dos Claros Para trabalhar no 98FM Consegui me adaptar Foi maravilhoso Aprendi muita coisa Porque mesmo sendo rádio É bem diferente A rádio de uma cidade menor Um detalhe é que lá tinha muito telefone Lá não parava A gente aprendia toda hora Ouvinte Toca tua música Toca tua música Aqui era tudo mais pela internet Era o WhatsApp Lá a gente utilizava Mas mesmo assim O contato era um pouco mais pessoal Saia na rua Todo mundo conhecia a gente A Júlia da rádio Então aqui deu um pouco Foi diferente Eu tive que aprender muita coisa Mas foi sensacional E aí eu trabalhei Na rádio 98 Até o final de 2019 Então agora no início de 2020 Comecei a trabalhar na TV Gazeta Foi minha primeira vez na TV TV, TV aberta Porque lá em Brasília de Minas Era TV online Eu tinha experiência Mas não tinha experiência com ao vivo Na TV Então aprendi muito Estou aprendendo demais É muito saudade Tá certo É verdade Bom, Júlia Mas a partir daí A gente recebe que A sua paixão Aquela primeira paixão A gente que trabalha em muita coisa A gente tem sempre uma primeira paixão E depois vem As outras coisas que a gente faz Por prazer Outras a gente faz Para se manter Essa é a nossa vida Essa é a nossa saga Infelizmente Mas a gente percebe Que a sua primeira paixão O seu grande objetivo É verdadeiramente A música E aí Eu A gente tem acompanhado Todo Todo o trabalho Que você tem feito Inclusive Montando Todo o seu repertório De EP E Por exemplo A gente percebe Estamos Até mesmo Ouvindo você Que você tem como principal linha E a MPB Então como é que outros ritmos Contribuíram Para que você chegasse ao ponto De escolher Especializar nessa linha Falar assim Eu quero Eu vou ser cantora especializada Em MPB Narlan Na infância Eu acho que eu tive Três referências Muito fortes Porque tudo é referência A gente se monta A partir daquilo Que a gente Experencia No decorrer da vida E Mesmo que indiretamente Eu lembro Que na casa da minha avó Todo dia Que a gente chegava Estava se ouvindo rádio Principalmente De madrugadinha Às 5 horas da manhã Até às 8 Sempre estava tocando Modão Raiz Sempre que tinha Uma festa de família Meu pai estava lá Com o violão Tocando Modão Raiz Então essas coisas Com certeza Fizeram parte Hoje Tem hora que eu me vejo Aqui e estou cantando Buscam Preto Então Também tinha Na igreja Em casa Eu ouvia muita música gospel Muita música gospel mesmo Eu lembro Que meus vizinhos Também Sempre estavam Escutando música Às vezes Eu era até bem alto Mas eles ouviam Muito flashback Muito flashback Eu lembro Tem músicas Que eu sei Que eu conheço Porque eles ouviam Então Eu acho Que tudo isso Contribuiu Para essa formação Mas Você percebe Que não tem muito a ver O sertanejo raiz O gospel Flashback americano Para chegar No MPB Eu realmente Lá no fundo No fundo Eu não sei De como Que eu segui Exatamente Essa vertente Eu tenho um amor Muito grande Pela música brasileira Eu sou apaixonada Pela música brasileira Eu ouço muito Música brasileira Eu não só produzo Porque tem gente Porque tem gente Que canta sertanejo Mas gosta de rock Não Eu canto MPB E eu amo MPB Eu escuto muito Vossa Nova Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas Que aprendi Nos discos Quero te contar Como eu vivi Tudo que aconteceu Comigo Viver É melhor Eu acho Eu acho que Foi tão natural Que eu não sei Te explicar Como foi O meu processo De escolha Vou cantar isso Foi o que eu sempre As coisas foram Caminhando Elas foram Caminhando Até te levar Nessa sua vertente Bom Mas aí Antes de nós Irmos para o intervalo A gente não pode Deixar de provocar Uma situação Provocar As nossas perguntas Às vezes Elas tem que ter Esse sentido Para a gente Compreender melhor As coisas Você cantou em Barzinho? Sim Canto em Barzinho Até hoje Ah tá Então Você tem essa trajetória Né? Sim Por que eu fiz Essa pergunta? Porque quem não Canta em Barzinho Corre um Sério risco De ser taxado De elitista Você não tem medo Exatamente Você não tem medo Né? Você não tem receio De Escolhendo A MPB Como sua Sua principal bandeira Você não seja Taxada de elitista Tem Tem Porque infelizmente Não é cultural De se ouvir De se consumir Tanto MPB MPB Quando você escuta Isso é música Isso é música De elevador Música De aeroporto Então não é Aquilo que Toca Você chega Numa festa De família E tá tocando Bilhete Minha música Todo mundo que escuta Falar Isso aqui é música De elevador Tem cara de Rio de Janeiro Então eu sinto Esse medo Sim Esse receio Só que Eu sei que não Que a música Ela não A música não se escolhe Ela não escolhe Quem vai ouvir É quem vai ouvir Que escolhe A música que escuta Então Você pode ou não Ser da elite E ouvir a minha música Ou não E é tanto que eu toco Em barzinho Toco muito prazer Adoro Adoro sentir o povo Cantando comigo Até porque minha música Mesmo sendo MPB Eu sempre coloco No meu repertório Músicas muito conhecidas E todo mundo sabe Tipo Além de fazer versões Também Versões de sertanejo Outras versões Trago pro meu estilo E canto Pra envolver o público Hoje sem querer Olhei pela janela E me lembrei de você Talvez pelo vazio Ou pelo frio Que faz essa manhã Muito bem Então vamos Outra pergunta provocativa Nós temos hoje Uma grande gama De cantores Que no voz e violão No barzinho e violão Fazem a MPB E você entra num mercado Onde nós temos Todo esse cenário De muita gente fazendo E aí Você escolheu O caminho mais difícil Pra se estabelecer Isso é porque Você gosta de desafio? Também Gosto de desafio Se você falar pra mim Assim Ah Você não consegue Eu vou lá e faço Acho que Eu vou provar Isso Mas também Porque Eu acho que Eu sou muito sentimental Eu sou muito movida Pelo que eu gosto Pelo que eu amo Prova disso É Que hoje Eu tô fazendo Uma outra faculdade Que é o que eu gosto Que eu amo Que eu sempre quis Eu lutei até chegar aqui Pra conseguir Pra fazer Então Eu acho que Mesmo Mesmo que não fosse Um desafio tão grande Eu seguiria por essa linha Exatamente porque Eu sou movida Pelo meus Meus sentimentos Isso às vezes é ruim Mas na música Pra mim É lindo Eu faço mesmo Por amor E quem escuta Eu acho que consegue sentir O amor Com o que eu canto O que eu canto Chama muita atenção Pode ter certeza Absoluta disso Nós vamos Num breve intervalo Daqui a pouquinho A gente vai voltar Pra falar um pouco Aí agora Sobre o seu trabalho Vamos falar Sobre um projeto Que você desenvolve Café E seu planejamento Futuro Tá bom Nós estamos conferindo Depois do café Já já A gente volta Aqui pela TV Hoje sem querer Me senti sozinha Precisando te ver Senti saudade tua Nada mais importa Eu já nem sei o porquê Sei lá A vida é muito curta Pra não se amar Passa muito depressa Pra se planejar Agora o que me importa É viver Sei lá E sonhar E sonhar Eu já nem sei o porquê Eu já sei o porquê Eu já estou enigna